Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. O assunto é futebol, Anderson Batista. Vamos embora falar de futebol no nosso programa. Vamos lá. Vamos começar aqui. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que estão em casa. Começando aqui a falar do Esporte Clube do Recife. Jogo hoje à noite contra o Internacional, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo de suma importância tanto para rubro-negros como para colorados gaúchos. Interesses totalmente diferentes na classificação. O Esporte tentando sair do Z4 e o Internacional querendo assumir a liderança do Campeonato já que no sábado teremos o confronto entre São Paulo e Palmeiras. Inclusive até agora há pouco com o Alessandro Matias tem um torcedor são paulino acompanhando a live porque é um jogo que interessa totalmente aos tricolores paulistas porque vai decidir aí um norte muito bom para essas equipes que lutam diretamente pelo título brasileiro deste ano. Beleza Anderson Batista. Vamos chamar o Alessandro Matias. Eu não vou falar onde ele está não. Não vou não. Não vou entregar ele não. Grande Alessandro Matias, bom dia. O Esporte treinou ontem, joga hoje contra o Internacional. Tudo isso aqui agora vai comentar, vai falar. Teve coletiva do Milton Mendes também. Enfim, bom dia. Ah, mas rapaz, você que era me colocando. Não é, Bruca? Mas só falando aqui, eu estou no intervalo, não estou na academia. Para quem quer saber, eu estou na academia fazendo meus exercícios porque o jogo é hoje à noite e o horário que a gente tem, a gente tem que buscar o condicionamento físico, né? Mas vamos falar dos contos. Deixa eu notar, falar nisso. Um abraço aqui para o meu amigo Vinícius Amorim. Está curtindo a gente aqui na Rádio Vicente FM agora, aqui na academia também. É o Rubro Negro na melhor qualidade. E quando eu falei que ia falar aqui com a Rádio, ele disse não, eu estou escutando aqui agora e está ao vivo no seu fone de ouvido aí também, curtindo a gente. Vamos lá. Alessandro, Alessandro. Oi. Como é o nome dele? Vinícius Amorim. Vinícius Amorim. Ele está ouvindo a gente aqui agora, né? Está ouvindo, está ouvindo sim. Aí, Anderson, você está ouvindo a gente. Toma com violão, viu? Toma com violão? Toma com violão. Grande Vinícius, um abraço para você, meu amigo. Obrigado pela audiência, Anderson. Você está acompanhando a gente. Ele toca violão. Isso, e que boa sorte para hoje à noite, né? Esse jogo contra o Inter, ele e Rubro Negro, da melhor qualidade, que o seu clube saia vitorioso de campo hoje. Você sabe que é um jogo complicado, mas... Isso aqui já gravou com o Vitor. Obrigado pela audiência. Será que ele já gravou algum vídeo cantando a música do esporte? Talvez. Não, não, não. Não, ainda não? Mas eu vou dar essa ideia para ele. Beleza, Alessandro. Pode ficar à vontade aí, viu? Beleza, meu filho. Deixa eu falar do que está me surpreendendo, né? Num lado positivo. Eu tive uma conversa com o Milton Mendes antes, até da coletiva de imprensa, antes do treino. Então, a gente se encontrou por meio que por meio, não. Por acaso, lá naquela área que é reservada ao departamento profissional. E uns 10 minutinhos de conversa, né? E eu queria dizer para ele, mais ou menos, por aí, não com essas palavras, mas para fazer um resumo, eu disse, Milton, que pena que esse primeiro jogo, né? O esporte não venceu, teve a goleada, etc, etc. Eu disse, pô, Alessandro, acontece, nosso é o meu primeiro jogo aqui à frente dos meninos, mas a equipe, você tem acompanhado aqui a semana, a equipe está numa positividade, estão acreditando neles, coisas que não vinham acontecendo antes, estavam meio que para baixo onde cheguei, estão acreditando em mim, no meu discurso. Então, isso aí é um grande alicerce para que, aí por diante, apareçam as partidas e comece a pontuar, porque não é possível que daqui para o final do ano a coisa não ande, né? Daqui para o final do que torna para o venheiro. Então, foi em cima disso a conversa, naquela altura eu falo que estava do time, né? E ele querendo meio que desprestar, mas na verdade, na verdade, o esporte está bem descalado, né? Tem essa dúvida na vaga, na coletiva de imprensa, inclusive, ele não quis, enfim, ele disse que dependia do treino ainda, colocou os dois zagueiros ainda para fazer como se fosse teste, mas eu apostaria no que ele vem fazendo com o Max, tá? Então, o esporte deve atuar com o Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, né? Que, querendo ou não, dos que tinham disponíveis, era o jogador que já vinha atuando, então ele vai lá, eu acredito nessa confiança também do Ronaldo Alves. O Max, o Adrião Alves, mais para o Max, eu acredito, e Sandra, que durante a semana teve o Avandro treinando no seu lugar, mas que por uma questão só de tratamento, né? Inclusive, foi fazer um gelo, aquela coisa toda no seu pé, mas, enfim, não é problema para hoje à noite, o meio de campo não muda, com o Marcão, o Jair e o Marloni, o Gabriel mais avançado um pouquinho, o Matheus Gonçalves e o Michel Baixos. Desses aí, eu, o Alessandro Matias, eu não iria com o Michel Baixos no ataque. Eu iria, como eu digo, e precisaria vir mais, né? Além do treino, vem o jogo. Eu iria com o Matheus Peixote por um simples motivo, né? Ele tem, não vou dizer assim que é igual, mas é o mais parecido dentro da língua do esporte, com o terceiro do trocador. E o esporte vinha com o trocador. Então, diante do que ele falou na coletiva de imprensa, que ia colocar as suas linhas defensivas mais atuantes, então o esporte teve, sim, de reconhecer que não dava para encarar o internacional, assim como dava para encarar o Atlético Mineiro fora de casa, de igual para igual, tem que reconhecer suas fragilidades e, com isso, jogar, como a gente fala lá na resenha do Eu Pratico Esporte no YouTube, jogar com o bumbum na parede e explorar as fragilidades, as falhas que, porventura, possam vir com a velocidade, quem sabe, aí do Matheus Gonçalves. Agora, eu iria com o Matheus Peixoto no ataque para explorar mais essas bolas na área, né? Nessa situação aí. Ele quer explorar o Michel Baixos, lógico, ele vai ficar fixo como camisa nova, até porque ele vai ter esse perfil e deve recolher um pouquinho, de vez em quando, para meter bola aí na velocidade e correr para o abraço depois, quem sabe, de uma bola cruzada aí pelo Matheus Gonçalves ou o Gabriel, uma medida, enfim. Então, o time deve girar em cima disso aí. O torcedor que a gente falou, o Anderson falou ainda agora, o torcedor está confiante, né? Eu, talvez, tenha sido contagiado aí pelo treino de ontem, o clima dos jogadores. Antes do treino em si, o próprio Milton conversava com a Nenna e eles riam descontraídos no meio de campo. Então, o torcedor pode estar dizendo, pô, não era nem para fazer isso, era para estar sério, para estar compenetrado, etc., etc. Gente, os jogadores têm que estar descontraídos, têm que entrar para o jogo de hoje, sem pensar que está com a força no pescoço, enfim, tem que pensar que tem que vencer, mas não com esse tipo de clima. Então, acerta o Milton Mendes, acerta o elenco de ir, pelo menos, com esse condicionamento mental para a partida e apostar que o esporte vença de uma 1 a 0, ou 6 a 0 hoje, já são três pontos, e como o Anderson estava falando, existem vários jogos na L do Retiro e a gente não está falando de a ciência exata. Se os números ajudam, e há problema com a qualidade do elenco, os números ajudam nesse sentido, há um contraponto nesse sentido, mas a gente tem que apostar por um fundamento e correr nisso aí. Primeiro, é que o torcedor que compareceu hoje tem que apoiar, esquecer nomes, esquecer presidente, esquecer diretor, esquecer que esteja contraditório nesse momento, contrário, melhor dizendo, e torcer para as coisas, vermelho e preto, pelo uniforme que vai entrar em campo, porque, sem oposição da torcida, os pontos não é nada. O Caio é numa razão de uma força que pode ter dentro da L do Retiro, que é uma ferramenta, é o torcedor. Por isso, até eu não acredito numa renda tão grande, acredito, vamos lá, numa média de 10 mil torcedores, mas que 10 mil se vão com qualidade, para torcer, para vibrar, o horário não ajuda, o dia não ajuda, mas o torcedor tem o final de semana uma turininha para curtir, vamos ver se essa torcida se engaja nesse sentido aí, desses três pontos, contra o Inter, seria a cair do céu, o detalhe do Retiro, porque mudaria o clima total para os pontos no jogo, tiraria esse peso de não vencer a várias partidas. O Hernani treinou, vem treinando, uma das novidades aí, no esporte, vem treinando separado, lógico, ainda não tem condições de jogo, mas vem fazendo aqueles movimentos que o Atlético faz em transição, não jogam, para quem não sabe ainda, o Hernani, o Rodrigo, o Léo Ortiz e o Vitor, pertenceram ao Internacional de Porto Alegre, aquele acordo de cavalheiros, o acordo de cavalheiros é tão bom, que o Inter ontem treinou no centro de treinamento do esporte, de tarde, então fez um treinamento lá, um fato até diferente. O Val está fora por cartão, e o Rogério está machucando, assim como o Morato, que sente um probleminha no joelho, e o Rogério sente o seu calcanhar, na partida passada, na retrasada, por sinal, e também no treino, um jogador da base pisou no mesmo lugar, então o Rogério também está vetado, como já é dito aí nas resenhas, e aqui também na Rádio Vicência FM. Verdade. Anderson Batista, e esse time aí do Internacional? Sem surpresas, mas ontem, como o próprio Alessandro Matias destacou, fez um treino lá em Paratybe, por volta das 4 horas da tarde, iniciou o treinamento da equipe colorada, técnico Odair Helman, que tem apenas uma dúvida, em relação ao time titular, quem será o comandante do meio de campo? Porque ele não possui o Edenilson, está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, na partida contra o Vitória, e ficou de fora desse jogo, contra o Esporte na ilha. Então ele deve ou utilizar o D'Alessandro, que para mim é uma das minhas, digamos, uma opção que eu não acredito que venha a entrar nesse jogo, eu acredito que o Camilo deva ser o titular, ou Camilo ou Zeca. Aí o torcedor pode até questionar, poxa, o Zeca lateral, entrar no meio de campo, é porque justamente ele busca esse condicionamento que ele tinha antes, com o Edenilson em campo. Edenilson, para quem não se lembra, é um volante, mas que atuou um bom tempo no Corinthians pelas laterais, e o Zeca seria uma opção interessante, porque ele apoiaria pelo lado direito, bem como o Patrick também pode apoiar pelo lado esquerdo, dando um pouco mais de força ofensiva a um Inter, que também vai se preocupar com a marcação, até pelos números que apresenta dentro da Série A. Então o provável Internacional para esse jogo, deve ser armado com Marcelo Lomba no gol, a lateral direita com Fabiano, a zaga Emerson Santos e Klaus, e o lado esquerdo com Iago. Dupla de volantes, Rodrigo Dourado e Patrick, Patrick de volta, Patrick que estava suspenso na rodada anterior, e no comando do meio de campo, Camilo, Zeca ou D'Alessandro, que é a dúvida do técnico Hellman para esse jogo de hoje à noite. Lá no ataque, Jonathan... É, por sinal, que diga-se de passagem, que dúvida no meio de campo. E no ataque, Jonathan Alves, William Potker e Nico Lopes, já que também ele não deve contar com o Leandro Damião, não viajou com a delegação, por conta de uma lesão grau 1 no adutor da cuxa direita. Eu acredito que ele vá usar o D'Alessandro aí, viu? Eu acredito que ele vá usar o D'Alessandro, apesar que ele tenha aquela... aquela ideia de não botar o D'Alessandro para jogar fora de casa. De casa, fora de casa, um jogo que exige um contato maior, a questão da intensidade, o esporte vai... na cabeça do Internacional, o esporte vai prezar por uma postura bem mais defensiva, de um a um, no mano a mano, e eu não sei se esse é o jogo para o D'Alessandro, não. Para mim, seria mais para o Camilo ou até mesmo para o Zeca, nessa função específica que o Edenilson fazia quando o Inter estava com os seus três volantes à disposição. E só vai ter cuidado com esse time do Internacional, que também, fora de casa, não tem feito bons jogos, não, né, Anderson? Sim. Nas últimas três partidas, o Internacional não tem tido vida fácil na Série A. Jogos contra Cruzeiro na vigésima segunda rodada, Chapecoense na vigésima quinta e Corinthians na vigésima sexta. Isso. Dois empates e uma derrota. Para quem vinha de três vitórias como visitante, frente Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia, o rendimento vem caindo nos últimos jogos quando as partidas acontecem longe do Rio Grande do Sul. Agora veja como as coisas mudam. No primeiro turno, o esporte internacional se enfrentar, tendo aí um bom aproveitamento dentro da competição que era o jogo-chave para mudar um monte de coisa. Salvo engano, foi 0x0. 0x0. Inclusive, um dos pontos do esporte conquistados longe da ilha. Foi um jogo daqueles porque o jogo também não foi muito bom, mas se esperava muito dos dois times porque vinha num acrescente dentro da competição. Aí agora, o Internacional pega o esporte totalmente diferente. Como as coisas mudaram, né, rapaz? E mudaram para pior no esporte, né? É, o esporte com aqueles mesmos desfalques, naquele jogo lá em Porto Alegre, eu lembro da atuação do Durval, uma atuação consistente, hoje o esporte não vai ter Durval na defesa. E um Inter que atacou, que foi para cima, o Nico Lopes fez uma boa partida no segundo tempo, mas mesmo assim o esporte estava numa boa fase, a bola batia na trave, não entrava, o esporte tinha uma boa marcação e conseguiu segurar os ímpetos ofensivos da equipe gaúcha. No 0x0, a época foi muito valioso, o ponto conquistado longe da Ilha do Retiro. Hoje à noite a realidade é diferente, um Internacional que ainda se mantém nas cabeças da Série A contra um esporte que precisa de uma vitória desesperada dentro da Ilha do Retiro diante de seu torcedor. Vai ser um jogo, na minha opinião, equilibrado, acredito que nas mesmas proporções de esporte palmeiras, o Inter com dificuldades de furar o bloqueio do esporte, acredito que hoje à noite, até pelas modificações que devem ser feitas na equipe do meio para frente, eu vejo um esporte que pode surpreender a qualquer momento o Inter nesse jogo, até mesmo pelo que o Inter vem apresentando nos últimos jogos como visitante. Pois é. O trio de arbitragem hoje é de Goiás, não é isso? Isso. André Luiz de Freitas Castro de Goiás é o árbitro, será auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, que é da FIFA de Goiás, e o Christian Passos Sorense é o segundo assistente para esse confronto entre gaúchos e pernambucanos. Alessandro, como é que foi a venda de ingressos aí na Ilha do Retiro? Foi boa, foi ruim, foi péssima, não foi nada? Olha, pela manhã, hoje eu não tenho como te falar, tá? Confesso a você que eu não tive tempo ainda, a gente fez a live, né, lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, então eu não fui em busca da informação. Ontem, a procura estava pequena, mas é como eu estava falando com os colegas da imprensa lá, a gente falando sobre esse assunto. Para quem vai comprar o ingresso está barato, para quem é sócio já entra de graça, só é chegar lá rápido. Então, eu não vejo por que essa correria não e o time, né, enfim, não vai ser uma renda alta, mas quem vai, vai direto para a ilha, não vai ter essa de ir para a ilha para comprar o ingresso, para trocar o ingresso, para voltar, para depois ir de noite não. Não há esse tipo de condição não, acho que o torcedor vai, mas a renda deve dar nessa média de 10 mil. Mais do que isso, eu já me surpreendo, pelo dia, pelo horário, pela fase, né, e por tudo que tem acontecido. A expectativa para ver como é que vai ser esse jogo hoje, aí do esporte, enfrentando a equipe do Internacional. Depois de aí, o esporte enfrenta a equipe do Atlético, do Atlético Paranaense, e em seguida, enfrenta a equipe do Vasco. Então, aí, depois do Internacional, já tem mais dois jogos complicados, então, vencendo hoje, dar uma sobrevida a essa equipe do esporte, que até então, meu amigo, não vence mais para ninguém, e cada dia que perde, piora a situação. O esporte está numa situação muito complicada, e vai pegar um time que está lutando por título nesta competição. Então, vai ser um jogo daqueles hoje, Anderson Batista. Dois equipes que, como dito, com objetivos diferentes dentro da primeira divisão, mas que, no fim, a busca é a mesma, que é a vitória. São os três pontos que interessam para ambas as partes, e esperamos que o esporte consiga, dentro de campo, ter um comportamento diferente daquele primeiro tempo contra o Galo, onde o esporte foi surpreendido com uma goleada em menos de 30 minutos. Esperamos um esporte que saiba preencher bem os espaços, porque o Inter, ele adota essa postura de muita velocidade lá na frente, e, consequentemente, tenha um poder ofensivo, uma presença ofensiva, hoje, com a novidade, o Michel Bastos atuando como falso novo. Isso aí. Ontem, antes do treino, que foi à noite, o Milton Mendes falou, e a gente vai ouvir agora, o nosso repórter, Alessandro Matias, estava lá pegando tudo, e a gente traz agora na íntegra. Professor, boa noite. Jogo difícil, contra o Inter, disputando a participação da tabela. Pergunto para o senhor, dentro da ilha, o esporte vai mandar no jogo, buscar essa atitude, ou vai explorar as fragilidades, ou as fraquezas do adversário, e um pouquinho mais de ofensivo? Sei que o senhor pode adiantar para a gente, ou um meio, em termos disso. Claro, é natural que, se nós pensássemos o real valor da equipe, o real valor da história do clube, o real valor de nós estarmos jogando em casa, nós íamos propor o jogo. Mas sabemos que nós somos bons, mas o momento não é bom. Então, nós temos que ter alguma precaução. E não estamos jogando com um adversário qualquer, então nós teremos que ter algum cuidado e esse cuidado passa por baixar os alunos. Exato, tem que ter muito cuidado mesmo, está jogando em casa, mas o momento não é bom. Boa, Alessandro, nos encontramos amanhã, se Deus quiser, para falar mais desse jogo, claro, espero que com a vitória do esporte, porque é o que o esporte tem que ganhar. Não tem nem que pensar muito em empatar não, mesmo jogando contra esse time tão difícil que é o Internacional. Estamos nessa torcida, afinal de contas, é um clube pernambucano, é um clube que a gente cobre com exclusividade, eu acredito que um a zero aí naquele sufoco, mas meio a zero, como eu falei, é resultado. Deixa eu convidar rapidamente aqui, finalizando, o torcedor rubro-negro, tem a coletiva de imprensa que está bem interessante, do Milton Mendes, que a gente fez ontem, está lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, tem também o pré-jogo que eu fiz com o Anderson Batista, tem vários conteúdos lá, inclusive convido você, torcedor rubro-negro para que se inscreva no canal Eu Pratico Esporte, clique no sininho para receber links ao vivo, inclusive hoje à tarde a gente chega lá umas cinco horas na ilha para fazer um pré-jogo, um mini pré-jogo aí, entrevistando alguns jogadores, ver a chegada dos dois clubes, então você vai ser avisado de clicar no sininho e forneça o like também, que o like é uma forma do YouTube divulgar para outras pessoas que têm um número grande de vídeos, que são bem quichos, bem vistos aí pelo internauta. Então é isso aí. Para vocês no estúdio, um forte abraço, para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Lão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM com o nosso repórter Alessandro Matias.